Música Nós estamos apresentando Nessa Feira Nacional de Ciência e Tecnologia Feito pelo Ministério de Ciência e Tecnologia O CTV, que significa Circuito Tela Verde, é uma produção audiovisual Independente Que o Ministério do Ministério do Meio Ambiente faz Em parceria com o MINK Então todo ano, basicamente, nós fazemos isso Soltamos o edital E o pessoal, geralmente Se inscreve com os filmes Tem anos que tem Uns temas prioritários Esse ano foi temas em conjunto Com biodiversidade, resíduos sólidos, etc Mudanças climáticas Então o pessoal interessado Igual a escola, você pode observar Que o filme passado agora foi mais Alunos que fizeram ONGs, né? Pessoas interessadas Entram no edital, vê os critérios Ali e mandam o filme pra gente Isso é muito importante porque tem A iniciativa própria deles E o que a gente faz é divulgar Esses filmes Todo ano nós divulgamos E através, também, abrimos Um espaço de exibidores Que solicitam pra gente Esse kit E nós mandamos, né? Então a gente Só o que a gente diz Pra esses espaços de exibidores A pessoa é responsável Pra passar esse filme O local, como vai ser feito E nós mandamos Tá em torno, mais ou menos Esse ano, 1.500 espaços de exibidores Tem anos que chega até 2.000 espaços de exibidores Uma média entre 1.500 E a importância é que divulga Essas ações ambientais, né? Nós estamos aqui na Semana de Ciência e Tecnologia Junto com o Ministério do Meio Ambiente Divulgando o CTV Que é o Circuito Tela Verde Que vem mostrando curtas Principalmente com temas Voltados a uma sustentabilidade Principalmente voltados para as crianças Só que o CTV Ele reúne diversos filmes Não só esses curtas Que tem por volta de 1 minuto 30 segundos ao minuto Mas por ser em pouco tempo Não tem como juntar muitas crianças Pra assistir um filme de 10 minutos 15 minutos Nós direcionamos esses curtas Para serem passados aqui Como estudante Eu acho muito interessante Passar esses filmes Porque é uma forma de aprendizado Seja para crianças Seja para adultos Jovens, etc Todo o público Seja acadêmico ou não Porque é uma forma de Mostrar a importância De se cuidar do meio ambiente Num momento tão crítico Que a gente vive atualmente Nosso principal objetivo aqui Muito pouca gente no Brasil Tem consciência assim Do tamanho de trabalho Que a gente faz Em relação a incêndios florestais A maioria das notícias Que aparece aí Os bombeiros controlaram O incêndio aqui Os bombeiros estão controlando O incêndio ali Mas muito incêndio florestal A maioria Quem atua em cima deles São as brigadas do IBAMA E do Instituto Chico Mendes Que a gente tem uma parceria Muito grande Todo ano a gente Trabalha junto Nesse exato instante Tem um fogo Acontecendo na Serra dos Órgãos Rio de Janeiro Tem outro na Serra do Cipó Minas Gerais Tem um na Chapada dos Veadeiros Que no fim de semana Já tinha pegado mais de 7 mil hectares Não sei como é que está agora Mas eu tenho um jeito de saber Que ali no meu computador Eu tenho um site Que a gente bolou esse ano Em parceria com o INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Que ele detecta os incêndios Por via satélite Ele processa informações automaticamente E coloca ali para nós A disposição do público brasileiro em geral Uma coisa pública aberta Para casar com o conceito de transparência Que se exige de nós funcionários públicos E também é bom para a gente divulgar Que a gente Todo ano a gente gasta muito Muita energia O suor de muita gente Para combater Todos os problemas que acontecem Do advínio de incêndio florestal Obrigado Obrigado